E Juliette, então, foi visitar a churrasca, fez uma trilha super legal, confira o vídeo aí e a animação dela no meio da natureza. Se você não é inscrito aqui no canal, eu já convido, se inscreva, ative as notificações e deixe aquele super like. Mulher trilheira mesmo. Vem pra cá agora. 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 Vem pra cá. Vem pra cá agora. Vem pra cá agora. Vem pra cá. Obrigado.